Ando devagar Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mas feliz quem sabe Só levou a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Comprender a marcha E ir tocando em frente Com um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva É preciso a chuva Para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Ando devagar Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser Capaz E ser feliz E ser feliz Tempo De ser feliz É preciso a chuva E ser feliz E ser feliz É preciso a chuva E ser feliz